E aí galera, beleza? Vamos abrir uma caixinha de collector booster de Kaldheim, Kaldheim, sei lá Eu acabei tirando o plástico antes, nem me liguei que eu ia filmar Aí quando eu fui pôr ela aqui em cima, acabei tirando o lacre já Mas é, a caixa tá nova, isso não vai prejudicar a nossa experiência Bonitinho isso aqui Bom, eu acho que eu vou pegar até uma tesoura pra ver se expulsa Porque vai É, acho que é melhor pra tirar as cartas daqui Porque quando a gente arrebenta ele assim, às vezes pega no canto das cartas e tal Aí Vou fazer isso de um jeito diferente Não vou nem Ficar olhando as comuns Não demora uma cota Pântano nevado Nossa, bem bonita a arte Eu gostei desses terrenos Uma carta horrível Outra carta duvidosa Um Warmaster Esse é ok, né? Não é assim, nossa Tem um monte de cartas ainda Um Showcase Um Saruf Uma cartinha legal Morait Mais uma rara Seguindo de foil E um emblema da Kaia Foil Isso é legal, né? Acho que eu já vou pôr Tudo que é foil disso aqui Já vamos deixar Eu preciso Lembrar de Desligar o som do computador Quando eu vou filmar vídeo, né? Eu esqueço que o meu WhatsApp é Uma loucura Aí Deixa eu Só Carregar de shield Isso aqui Aí não tem grill Vamos pro segundo booster Agora Já tô com Mano, deixa eu desligar isso Vai ficar o vídeo inteiro Isso Se eu não desligar Pronto Terminou o foil As comuns Vamos Passar rapidinho Mais uma besteira Será que vem Eu acho que vem Um terreno desse foil Em todos os Booster Isso aqui é De commander É carta do commander, né? Of The Ancestors Deve ser bom Não sei nem O que faz A pira CB Cartinha interessante Acho que é melhor Eu pôr Todos aqui E aí depois A cozima Olha Esse aqui é massa, hein? Carta excelente Muito, muito boa Essa carta Esse aqui é legal Também CB Essa carta Muito Olha Foil, mano Eu não acredito Assim que essa carta Vai ser Tudo isso Que tão falando Mas é uma carta Que tá com valor Interessante Foil CB Massa, mano Massa Essa aqui foi Uma ótima pull Com certeza Isso tá mais de 100 reais Talvez até Perto dos 200 Mais uma ficha Foil Vou deixar aqui As fichas Só quis separar Aquela que era Um emblema Vou tirar As comuns Incomuns Terreninho E Mais algumas rarinhas Nada muito Isso aqui foi, né? Como eu falei antes Não acho que a carta Seja assim Nossa Uma puta Carta de Magic Temos uma Mítica Olha que massa Nossa Olha essa arte Meu Deus Bom, a gente podia abrir Uma dessa aqui Foil Deve ser animal World Tree CB Foil Aí sim, mano Olha lá Que coisa linda Essa definitivamente É uma das cartas Que a gente Tipo Se fosse pra escolher Umas cartas pra tirar Eu com certeza Escolheria essa carta No meio E a de baixo Ali também Essas duas CBs Que a gente tirou Foram Nossa Excelentes Não tenho Não tenho nem O que dizer O terreninho aqui Ok também E o gigante Cara Incerto Não sei Que eu vi que tinha uns caras Jogando aí com os decks de gigante Na arena Não sei o que Até joguei contra uns Ui Que susto Mas eu não Sei se Tava vingando Então Comuns Incomuns Terreninho É a segunda Dessa que a gente abre Eu acho A Fumarrola Saruf Saruf Foil Já vou Ó Chariote Cartinha massa Também E o Berserker Olha a fichinha De gato Mano Nossa Esquece Essas cartas Olha isso aqui Que coisa linda Nossa Fiquei de cara Isso aqui Eu não vou vender não Vou ter que ficar com isso Olha Nossa Fiquei de cara mesmo Linda demais Podia abrir mais uma Dessa Aí eu já fechava as duas Que vai na carta É esse aqui O chariote Vou até guardar esse chariote CB aqui também Que eu vou Acabar Ficando Pegando Uma versão de cada De Uma folha de edição Saruf Foil é legal também Não é uma carta Para mim Pelo menos Está longe De ser uma carta Excelente Mas É ok Deve estar valendo Seus 5 Talvez até 10 reais Com sorte Por enquanto Vamos tirar As comuns As incomuns Terreninho Finalmente uma ilha A elfa Só vem no deck E nesse booster Esse cara aqui É interessante Uma carta que talvez Até jogue T2 Olha o cara Infect Lá CB Nikoaris CB Olha que massa Mano Bem massa Olha o mesmo No mesmo booster Um foil Normal Nossa Isso é bem tesão E um Cosima CB Foil Olha só Caramba Nossa Essas caixas Que coisa cabulosa Isso Nossa Essa caixa Está excelente Nossa Cosima Foil CB Eu fiquei De cara Nossa Toda vez Que chega No meio Ele fica Mais durinho Porque tem o Lacre ali Vai dar um medo Parece que está Cortando as cartas Olha Linda A carta Meu Deus Que arte Massa Terreninho O Zé Dos Elfo Tá ok Search for Glory CB Não foil Tá bom também Carta boa Realm Waker Cartinha aí Que a galera Ficou maluca Lá no começo Não sei o que Mas é uma carta Mediana Jorn Cb Tá ótimo Carta massa Também Nossa Olha que massa Arte Espírito Ascendente Foil CB Bom Não posso Dizer que Eu fico Muito feliz De tirar Essa carta Como foil CB Mas não posso Reclamar Também Porque eu tirei Duas cartas Excelentes Antes Mais uma carta De commander Reckless crew Rei 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 Dane Foil Normal Tá ótimo Nossa Carta muito Massa As cartinhas Aqui CB A Birge Cara Essa aqui É a minha Carta preferida Da coleção Mas sem dúvida Eu achei Eu achei Essa carta Muito Massa O efeito É muito Bom Dos dois Lados É o tipo De carta Que Eu gosto Esse aqui É tesão Também Tosk Foil Carta Boa Deve jogar Uma quantidade Decente No T2 Essa carta Lembra Um pouco Édric Lembra Completamente Édric Tá ótimo Comuns, o terreninho Carta tá jogando bem Tá aparecendo em várias listas aí Compradorzinho de carta Interessante Tem mais um Comunzinho do CB aqui Errei o lugar dessas daqui Egon Carta massa também A parte de trás dela é muito massa A carta é muito boa Por uma mana Eu gosto muito dessa carta aqui Pira, foia o CB, mano Cara, mas nós estamos como? Eu não posso reclamar Um A, né? Ah, que delícia, meu Nossa Que delícia Falar que eu nem Nem parei pra ver Todas as runas Vamos ver se a gente acha uma aqui Elas são comuns, né? Olha, isso aqui foia é legal, hein? Tá aparecendo uns combos estranhos aí Com essa carta Mais uma ilha, ótimo E... Essa saga aqui que é meio ruim Isso aqui Ar de estendida Bem massa Com um foil E um jorne foil, mano Showcase CB, enfim Que tesão Que tesão Nossa Cara, que caixa excelente Join foia, hein? Fiquei de cara, hein? Porra Existe jorne foil CB, será? Arte original Deve ter, né? Nossa, o que a gente não tirou? A gente tirou tudo que é bom Peneninho Carta de commander Olha, mais uma mítica foil Manãozinho Aurundi CB Inga E T-Bowstrickery Foil CB Caralho Mano Não pode ficar falando palavrão no YouTube, mas meu Deus do céu O que é essa box? Eu tô de cara Eu tô de cara porque é... absurdo A quantidade de valor que tem aqui Tipo, eu tô me perguntando se eu dei muita sorte mesmo Ou se eles, tipo, aumentaram a rate de carta Não sei porque pra mim tá absurdo Nunca vi isso na minha vida É que eu tô abrindo só uma, né? Isso que é foda Ah, nosso primeiro terreno Recebendo um foil, tá bom E o Kraken CB foil Não é nada... Esse aqui não é uma carta que eu vou ficar muito animado de abrir Mas eu acho que tem seus méritos, sabe? Com certeza vai ter alguém interessado em comprar essa carta Então é ok E... Vamos lá pro nosso último booster É sempre legal quando o último booster tem alguma coisa massa Vamos torcer Pra que isso aconteça agora Vamos tirar os comuns Começamos com o FinFoil A planície... A planície... É a... É a... Ok, vai... Eu não vou nem comentar de abrir uma planície no último booster Com o Vorifoil Por enquanto nada Muito interessante Araldi Rei da ANCB E a última carta da caixa Nossa Caralho Duas Word 3 foil CB Na mesma caixa, mano Uau Ha Nossa Fiquiri, cara O que é isso? Meu Deus Eu vou até separar aqui A gente abriu Uma boa quantidade de cartas raras Mas... Vamos separar o que é muito foda aqui Mítica foil? Eu acho que por mais que seja uma mítica chumbrega Acho que é ok separar, né? Vou separar todas as míticas, na real Jorne foil Pida foil Pidane foil Tosk foil nessa versão é ok também Cosima foil, bem massa Planes Walker Word 3 Busca Então vamos ver A gente abriu Cara, isso aqui foil é muito massa Duas Word 3 foil CB Muito massa Primeira mítica Nicolari Segunda mítica Cosima foil Isso aqui, beleza Não tá no mesmo nível das outras cartas Isso aqui também Mas é uma carta muito massa De abrir no foil Pira Pira De heróis Foil CB Starn High Unleashed Não é foil Mas tá ótimo nessa versão Jorne foil O Arundi É o mítico T-Boss Trickery Foil CB E um Marshall Então em uma caixa foram Cinco míticas Que é uma HOK E cara Em relação a raras Foi Nossa Muito bom Olha isso aqui Essas cinco foil CB Aqui de rara Tá ótimo Ainda tem umas outras Mais baratinhas Ali no meio Foi muito boa Essa caixa Espero que eu não tenha Mostrado Sei lá Fora da câmera Alguma coisa assim E é isso aí É nóis Valeu Até a próxima